Voltamos com um episódio de Pokémon Emerald randomizado pra você na sua cara Queira você assistir ou não Ah não Se você não quer assistir porque está aqui Brincadeira Continua assistindo Então, no último episódio a gente capturou vários membros da equipe Três pessoas já te ligaram Quer dizer, dois membros da equipe Um é o Patrick, que é o nosso estádio Que é a mansinha, mansinha E outro é o Genji, nosso Gengar Que é agitadinho Então, a gente já treinou o suficiente pra tentar vencer o Genji De Rusty Boro, vamos lá, né Fala aí, rapaz Oi, como vai? Olha essa bicha Como você sabe que é essa bicha, caramba Você quer ser o campeão? Eu não sou nenhum treinador, mas posso lidar com você, eles para ganhar Tá, tá Tá Ela está falando uma coisa que todo mundo sabe Ela fala que é do tipo pedra, mas, né Eu tenho minhas dúvidas Vai saber Fala aí, rapaz Acha que 10 treinadores são umas bestas? Nossa, eu não falei nada, moço E foi? Te mostra que somos as melhores Mas eu não falei nada pra você, rapaz Tá doidão? Tá fumado, menino? A Verônica Ô, Verônica Eita Eita Nois, Pikachu Dá certo Pokémon Pedra, esse aí Será? Pikachu Será que vamos ter um ginásio elétrico? Hum, será Vai, Blizz Cachou Olha só, Pikachu com Blizz Cachou Foi sem querer isso, mas tudo bem Vai, vai ser uma belezinha essa luta aí Vai ficar Ô, beleza É, beleza, rapaz É assim que é a minha sorte E aí, gente Como vocês passaram o Natal? Eu não sei se esse episódio vai sair depois do ano novo Eu não posso ter o Natal ainda? O que você está falando? Eu estou falando com as pessoas do futuro, menino Eu sou um viajante do tempo, se eu não sabia, não Eu já falei que eu sou de 2.500 Eita, nois Que que tem 2.500? Que os gatos dominaram o mundo, a gente mora em cavernas, escondidas Todos os seres humanos E a gente vive comendo lagartixas Lagartixas não é E aí, cada alimentar está completa Porque aí tem um inseto Que a lagartixa come A gente come a lagartixa e o gato come a gente Pronto Mataram em dupla, será? Se você ainda pode me vencer Não vai ter chance contra a Roxane Puta moça, está no meio da cidade O que? Está me perguntando isso Mas, e daí? Meu Pokémon, pedra luta em todo lugar Será que é de pedra mesmo? Vamos ver Vai ser 2 de cachorro Esse mundo está cheio de gente dislexica É o Pi O Jovem Léo e o Marilho Pi As noventuras do Pi Quero matar Aí Ai meu Deus Ai meu Deus O Jornado de Elétrico Todo mundo é dislexico Todo mundo pensa que é É pedra Mas é elétrico Não dá bem Ele tem habilidade Ah não, é a Static A evolução do Nozipas não é elétrico? Não É pedra e metal Ele aprende os ataques de elétrico Tipo o Zap Cannon Oh beleza Só que ele não é elétrico não Só o metal Estava lembrando Está tocando o metal Estava lembrando do Probopass E a Roxane de verdade Nozipas Estaria legal Probalmass Vou usar só o troval do Marilho Pi Paralisado Não é muito efetivo Pensei que ia do Paralisado Choc Trovão Choc Trovão Choc Trovão Parece Coisa de terça Claro que não paralisa Claro que não paralisa O Genji não vai ser muito útil Nessa luta Então Toma, otário Vai paralisar também Bem feito É, eu vou dormir O Maripi O Genji eu vou trocar O Genji vai pro Chupeta Se bem que eu falei O Chupeta também O Genji vai substituir o Chupeta Você viu as unidades de Natal? Eu vi Só que eu nunca consigo os eventos de Natal A tarja de biquíni De Natal Ah, isso sim Só nos fanseries Pior que no jogo original Ela não é muito de Final Star Wars Sim Ela pegou coisa de Final Star Wars Depois Ela é uma tiazinha mó Ela é uma das mais vestidas Não Não, é transparente a roupa dela Só que tipo assim Ela é super de boa na dela Ela é Deservada Ela é super de boa na dela E creepy É muito tipo aquelas meninas meio emo Assim meio bizarras O Dioguinho que gosta dele É É o Dioguinho, né? É o Dioguinho É porque eu acho que no fundo Na verdade ela é um menino Ah, o Dioguinho gosta É a fruta dele Tá rosnando pra mim a ovelhinha Imagina a ovelhinha rosnando Eu gosto do Maripi Maripi é tão bonitinho Olha essa pelinha azul dele Parece pro Smurf Nossa, eu olhei pro Chupeta E enxerguei uma boca É, parece que ele tá falando Tipo, ha 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 Brincadeira do malandro Pega de do malandro O Chupeta dessa Sprite dessa geração Tá muito creepy Só que ele não é tão creepy Ele é mais bonitinho Na vida real Você viu um na vida real? Eu vi Olha Quer que eu faça aqui? É só pegar o lencinho E botar o chifrinho É o Chupete Facinho Ele é algum fantasma japonês É É Eu lembro que tem Tipo, um fantasminha Que eles É, de papel Eu acho que é de papel Eu não sei se O que o do Japão faz Ai não acaba Os pokémons Meu Deus Chega dessa tortura Você lembra daquele Deoxys? Não tem café É Não que eu não queria Só que acabou minhas pokémolas Pior que a gente Acho que não encontrou nenhum pokémons de terra No caminho Sim Eu só encontrou um treinador com o Wooper Só Só que eu não posso roubar, né? Minha mãe falou que eu não posso roubar pokémons de treinadores Pior que foi você No outro episódio Que você tacou um pokémola E gastou um pokémola Eu achava que não gastava Essa pokémola que você gastou Foi a que você podia ter capturado o Deoxys Ou não, né? Mas tudo bem Vai, Pikachu Vai Morre, Pikachu Morre de uma vez, Pikachu Nossa, quanto tempo que eu não ouço O Cry do Pikachu Saudades do Cry do Pikachu Ao invés de falar Pika Tchau Você ia achar legal se eles substituíssem todos os Crys por eles falando? Tipo Pikachu Alguns eu ia achar legal Eu ia sentir falta dos Crys Eu gosto dos Crys Uau, você tem algum potencial Porque eu penso nos Mesh Bros Que eles usam Cry Usam as falas dos pokémons Fica ok até Mas eu ia sentir falta Eu já sinto falta do Pikachu Do Cry do Pikachu Capitini É legal Podia ter tipo Eles fazerem isso Só que aí tem a opção de você não fazer, sabe? Ter o menu assim De você continuar ouvindo os Crys deles Eles não ia fazer isso Mas até parece É, trabalha pra caramba isso Tem 800 pokémons agora 805 Sei lá Quero ver quando chegar em 1000 pokémons Uma hora agora É Nona geração Vai ter 1000 pokémons aí A não ser que nessa próxima geração Eles façam tipo 50 pokémons Ah, do jeito que eles estão fazendo É, tá diminuindo nem uns Vamos lá, né Roxane Roxane Olá, eu sou a Roxane Líder do ginásio de Rastibora Ah, eu não quero Eu não importo com você Ela falou que ela Virou de ginásio Porque ela se formou lá na escolinha É isso Ela é tipo uma professorazinha A Sônia Oi, Sônia Até o Mary Eu não sei o que pensar muito Da trilha sonora Da terceira geração Acho meio Eu não acho ruim Mas não sei É meio que enjoa um pouco Essas trombetinhas No fundo, sabe Eu não sei pensar direito Eu não sei o que falar direito Sobre a trilha sonora Tem músicas tipo muito boas Tipo a dos lendários Acho muito boa Tá sonolenta Só que sei lá Paralisou também O ovelha Que engraçado Estava na mesma Agora Engraçado que eu acho Que ela vai dar Rock Tomb Depois Tipo Ataque moda da vez E esse cachorro Ah não Começou Começou Com as poções malditas Poção desgraçada Quero ver qual é o último pokémon dela Ela roubou o tipo do ginásio de Malville Ela roubou A ideia Já pensou o ginásio de Malville For de pedra Só só atirar São os atos Ou o Raikou Quanto é o Mary É porque eu acho que ela usa dois Dois no original Sonatori Oh belezinha Deixa eu trocar o tipo Que bom Oh soninho Oh soninho Ah que onde você está indo Com essa boneca aí Daniel Tô de olho Tô de olho Tô de olho Tô de olho na Mary Você não sabe mas eu botei um monte de câmera aqui Eu sei o que você faz de noite Ah não Eu sei que tá cheio de buraco nela aí Para Ah não Não quero saber desculpa não menino Sei muito o que você faz Tá vendo essa webcam aqui ó Tudo Eu sei tudo o que você faz Ixi Verdade Aliás falando em webcams Tem bastante gente nos notebooks Que tem a webcam Dando notebook aqui por exemplo Sim Que eles colocam adesivo na câmera E que tem gente que fala que o Google, Facebook, essas coisas assim Eles gravam você Sem você saber Eu faço isso Eu tampo Só que eu não tenho medo do Google Eu tenho medo dos hackers Ah dos hackers? Ou o Pokémon principal dela É o Plaslow É o parente do Bikachu É o irmãozinho do Bikachu Ah é falando em Bikachu Ah Bikachu A narizinha dele é vermelha Eu não sabia É um pontinho vermelhinho Oh beleza Ah pera que ia rápido Hehehe 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 Pelum pelum Bom O Bikachu Tá começando a ficar meio por Por trás assim Hum Por trás Eu acho que ele não tem nenhum ataque elétrico Eu espero Me endurecer ele Ah deixa pra... Ah não é Thundering Nossa What the hell porque ele tirou tão pouco? Fluck Ouch Como eu pensei O Plaslow está sendo um grande desafio pra gente O maior desafio da nossa vida Parece até o irmão dele Será que o Plaslow tem umas estátuas bonzinhas? Qual que é o seu clone do Pikachu favorito? Eu acho que eu gosto mais do Emolga Eu acho que ele é o outro Eu acho que ele é o mais sofinho assim Ele é o Batman É o Batman Pokémon É o Batman Eu gosto do... Oh caramba Eu tenho boas lembranças da Eleza Ah não tenho não Volt Switch Volt Switch Volt Switch Volt Switch Eu tenho um saco essa luta aí Eu acho que eu vou perder Hummm Vai subestimando bichinho Ah não Não vou não Ele não tem atacante Que bom hein Vamos lá Técnica de Eevee né Nossa Tirando que agora você pode atacar Nossa Nossa Vamos lá Vamos lá Por que está atirando tão pouco assim? Me fala Os Rosnari Não sei Não O Noturno é especial Até os outros estavam atirando muito pouco O Stair estava atirando muito pouco Com o Water Gun Ou ela fez uns hacks muito loucos Que esse Plaslow aí tem Especial Defesa de Blizz Cachorro Nha Ai ai Podia dar um Critical Hit assim né De leve Desarroba Um Critical Hit Mãozinha Mas falhou Palma E mal O que? Precisa recuperar essa luta Ela já usou duas poções Mas tomara que ela não recupere E o Plaslow ainda recuperou a vida dele com o Goonberry Ah é? Sim Usou uma Odenberry Eu estava Distraído Pensando Estava beijando a bonequinha Não Ai Pensando No universo Tá bom Tá bom Legal Por que você não vai lá na Praça do Por do Sol que está cheio dos Conheiros lá Uuuu Cala Que por do sol mais bonito Nossa esse foi um Critical Hit Uau Talvez ela não vai recuperar a vida Talvez ela não vai recuperar a vida Ufa Quais são os seus planos pra 2090? 2090? Já que 2018 está na porta Então 2090 vai ser tipo assim Eu tenho planos de ficar Levantar Tomar banho Sentar na cadeira E ficar lá assistindo um TVzinha Assistindo o Naruto Chorotinho O Boruto É O Boruto 3 Boruto 50 Esses são meus planos pra 2090 Só com chicote acendo nos bolivianos Brincadeira Assisti Finalmente assisti o ultimo episódio de One Piece Você nunca assistiu o anime inteiro? Que? O anime Ah tá Não Vai que Não Hunter x Hunter né Eu vou assistir Hunter x Hunter O Hunter x Hunter não vai acabar O Hunter x Hunter não vai acabar O Hunter x Hunter não acaba Acabar em 2900 O Hunter x Hunter vai acabar em 2900 O Hunter x Hunter vai acabar em 2900 Sai fora! Sai na frente! Ah não! Ah quem é você? Pega ladrão! Espera por favor Não leve meus bens Tá Ele levou sua herança E ai você ignora e vai embora Tchau! Deixa eu comer meus bichos Tipo Ah o ladrão passou ali ó É um cara que a gente já ajudou Mas dane-se Eu vou lá recomear meus Pokémon Ninguém mandou ser trouxa e deixar ele levar as coisas Bobão Seu bobão Não deu tanto sono É É ginásio Espere para ver os próximos Quem sabe Mas os próximos sempre vai ter mais Pokémon Quem sabe o que eles esperem Ó é você Você é aquele fantástico treinador Que me ajudou no bosque em Tretalburg Ajude-me! Fui roubado pela equipe Aqua Tenho que recuperar um pacote Se não Eu vou espalhar em sério esses problemas Se você recuperar eu te dou esse pacote aqui na minha calça Não Tchau Agora sim eu vou Tchau Isso é bicho É verdade Porque eu gosto dos pacotes Aeeee Ô Patrick Sei lá Depende Depende como a pessoa usa né Tá bom Que nela gente Vamos continuar Vamos continuar no próximo episódio Ah, no próximo Deixa eu só chegar lá menina Calma, calma, jovenzinha Eu sei que você tá com a menina no colo, mas não é Sem ejaculação precoce Não, não, não Eu não venho Eu venho aqui toda semana Eu venho todo dia aqui Você acha que eu moro aqui? Quem é você? Você quer saber quem é ele? Que tá dando as costas pra gente e não quer olhar pra gente? Descubra no próximo episódio Tchau Tchau